Olá gente linda, maravilhosa, tudo bem com você? A taravira está ligada, espera aí, sai, 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 sai. Eita meu deus do céu. Gente linda Maravilhosa Eu vou aqui limpar o quarto do meu menino Limpar aqui o quarto dele Eita Eita Espera aí Deixa eu ver se ele aparece Olha calma, isso aqui Essas coisas tem que ver Tem que ver aí Tem que ver Olha as coisas Bota tudo no chacalão, você precisa ser Organizado, viu Organizado Não, não tem Ô Rosa, vem Ô Rosa, vem aqui Pra pegar essas coisas aqui Essa trouxa Essa trouxa ali O que é essa trouxa? Ela tá ali na cama Tem que tirar Eu acho que eu vou dormir na garagem Na garagem É tão quente Na garagem Deixa eu acalma aí Eu estou sentado Não vai ficar pronto Ó, isso aqui tá limpo Essa blusa aqui Tá limpa Ó, eu tenho que lavar Essa coisa aqui Essa toalha Essas coisas aqui Eu tenho que lavar Botar tudo pra lavar Ó, tem coisa aqui pra botar pra lavar Você quer que eu pegue Eu vou passar sujo e coloque na cama Hein? Você quer que eu pegue Eu vou passar sujo e coloque na cama Olha 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 Que pronto, foi? Rapazinho Olha, isso aqui tem que ter cuidado Desse negócio aqui nessa ponta Porque se quer mais aí já era Viu, moço? Bota esse espelho pra lá Ai, meu pai Sei não, viu? Ó, Rosa Esse negócio desse louco que eu faço aqui Bota pra lá Ajuda, rapaz Eu não vou arrumar do outro 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 Eita Esse negócio A Rosa manda pintar Mas a Rosa manda nem me tirar O negócio do chão, né, Rosa? O negócio aqui, ó Só vamos aqui Vai lá fazer a massagem lá Fique lá um pouco Depois do bolo Fiquei três horas Vem cá, tira esse sapato aqui, vá Olha de baixo Vem cá, tira Que coisa Segura Calma, é pra pegar, calma Não vai não, vou baixar não Aí, amor Ai, ai, ai Não tá bom, velho Oxi Oxi O rapaz tá ficando velho Oxi, que nem eu, viu? Quem manda jogar vôlei? Quer jogar vôlei? Quer fazer não sei o que Quer fazer aquilo A pessoa que tá com problema de coluna Não joga vôlei Não faz musculação, não Entendeu? É isso Oxi Olha aí Obrigado. O sapato dele precisa ser lavado, ó. Tá tudo cheio de poeira, preto. Olha, tá caindo aqui. É bom. Até o negócio aqui da rosa. Sandália rosa. Eu não posso deixar minhas coisas tudo aqui, não. Minhas coisas tem que ficar aí. Eu sei, eu tenho que organizar esse negócio aqui, ó. É, eu tenho que deixar aí, que eu não tenho. Rosa. 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 Essa caneta tá boa, mão. Essa caneta aqui. Vem cá, mano. Essa caneta aqui, ó. É boa. Olha de baixo, te amo. Sete. 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 Dando umas lapadas Viu que tu vai ver que é bom pra tosse Aqui ó Pra você Você tá pegando a vassoura mulher Você não pode nem varrer a casa Viu que você tá pegando a vassoura mulher A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 comer o nome da piscela Estrela. Aqui é a piscela Estrela Maris. Muito bom. Estrela Maris. Estrela Maris. Muito linda, maravilhosa. Eles vão botar uma árvore aqui, ó. Já está preparando, está vendo? Espera aí, viu? Olha ela. A Enelice da Silveia. Olha o gatinho dela. Minha linda, maravilhosa. Minha praia bonita. Estou procurando meu menino. Cadê ele? Meu menino. Vou ter que ligar pra ele. Lindas maravilhosas. Olha que coisa mais linda, mas é a de graça. É a menina que vem e que passa esse mar maravilhoso. Que lindo, né, gente? Cadê ele, menino? Cadê ele lá do outro lado? Olha ele ali, ó. Olha ele atravessando aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Estava se escondendo de mim. Foi pra cara dele, é pra cara dele, é pra cara dele. Ah, mas você estava namorando, era? O escorinho do cinema? Estava namorando no escorinho. Onde fica o negócio mais abaixado. Sim. Eita, maravilha. É tão bom, né, gente? Passear aqui no mar, na praia. Não tem ninguém perto da gente. Não é verdade? Bem menino, meus bebês. Chama de bebê. É o meu bebê. Maravilha. Maravilha. Nós somos a Mulheres Maravilha. Oi. Olha o negócio de tapioca aqui, gente linda. Maravilhosa. Gente linda, maravilhosa. Já começou dando seu likezinho. Se inscrevendo aqui no meu canal. Ativando o sininho pra receber as notificações. as notificações. É, é lindas. Vem cá, Wanda. E aí 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 Bom dia gente linda maravilhosa tô fazendo uma comida gostosa o macarrãozinho aqui gostoso que tô fazendo molhinho aqui Não sei se vocês estão vendo Ó Eu vou desligar que já tá tudo bom Tá muito bom aqui Molhinho Acho que eu preciso botar não sei se boto mais nada tá bom Eu vou botar sal aqui na água Ó Eu vou botar o macarrão Botar sal aqui na água E aí E aí E aí E aí E aí Peraí gente Assim Ó O negócio do Gugu que estão assistindo ó Tá passando bichinho É Tem todo o povo do Brasil né Amar o Gugu né É uma coisa maravilhosa né É uma coisa maravilhosa É um acidente horrível né gente Pois é Pois é Enquanto ele se foi A mãe dele ainda tá viva né Com 4,90 anos A mãe dele A mãe dele ainda tá viva A mãe do Gugu né É a mãe do Gugu ainda tá viva Tem mais de 90 anos Eu já tenho uns 90 eu acho né Aqui é Ó Eu vou tomar um remédio É um remédio É um remédio Eu vou tomar 84 anos Fala pelos cotovelo Nunca vi Já eu não sou assim não Eu sou mais calma Eu puxei mais o meu papaizinho Sabe Papai era mais tranquilo Mais calmo Sabe papai Não falava muito demais não Papai Ela muito devagar Ô Rosa Por que você botou o carro aqui Então por que não deixou ali Vai não Vai não Vamos cá O carro O que é Rosa? O que é Rosa? O que é Rosa? Aqui aí tem que ficar de portão fechado Que nem uma gaiola de passarinho Eita É, tem que ser assim Que nem gaiola de passarinho, você sabe, né? Ladrão aqui por tudo cano Mas não tem muito não, sabe gente? Mas a gente deve sempre se prevenir, né? Não, a gente deve sempre se prevenir Porque se deixar assim Aí vai e rouba a bicicleta Bicicleta aqui Do meu filho, o meu Minha bicicleta Aí quem rouba, né? Aí então E aqui já é o quarto da bagunça Tem a moto aqui O quarto da bagunça Você botar no lixo esse sofá aqui Ainda não botou Aí a gente precisa terminar aqui Porque aqui Gente, a gente vai fazer uma reforma aqui, ó A gente vai tirar essa parede aqui, sabe? Essa parede aqui Que a gente vai tirar E vai deixar uma coisa só Um vovô só aqui Sabe? Porque a gente fechou tudo Aí vai botar um portão bem grande Que vem puxando Puxando até aqui Um portão enorme Que a gente vai fazer, sabe gente? Mas agora não, sabe gente? No próximo ano No próximo ano a gente vai fazer Estamos ajuntando Din, 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 dinzinho Né não? Pra você botar água Nas prantinhas aqui, ó Aqui Aquela ali Botar água Vai ter que tirar essa porta aqui Essa aqui, ó Tudo vai ser tirado Essa aqui, tudo Essa 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 parede é linda, né? Essa parede Vai ser tirado Eu vou aproveitar Essa pedra As pedras eu vou aproveitar E vou colocar naquele corredor Que tem ali Eu vou mostrar pra vocês, viu? O corredorzinho Pra ver, viu gente? Aqui, ó Aqui Aqui, tá A gente precisa ajeitar aqui, ó Essa Essa varanda aqui Que é tão uma bagunça Sabe o que é isso? Essa bagunça toda É do meu sobrinho Porque ele cria passarinho Olha aqui, ó Esse corredor aqui, ó Aí a gente vai ajeitar esse corredor aqui Vai botar as pedras Né? Vamos ver se caba as pedras aqui, né? Tudo Se não coubera Eu queria fazer aqui tudo Aqui é uma planta Prantinha As plantinhas aqui A gente precisa A gente precisa botar aqui Tirar isso aqui Também que tem uma bagunça Botar tudo Tudo É coisa de gaiola E fazer aqui Então tem umas pedras Ui! Eita Tem umas pedras aqui Ó O resto de pedra aqui, ó Tá vendo? O resto de pedra Aí aproveitar Essas pedras Que estão aqui Sabe, gente? É Aproveitar Fazer aqui Tirar Isso aqui Que também já tá Ficando velho Porque com o passar do tempo Já tá Já tá saindo Ó Tá vendo? Com o passar do tempo Tá saindo Então a gente vai ter que tirar Isso aqui tudinho E deixar só um tanque só Aqui E deixar daqui pra lá Aqui vai ser Aqui é a lavanderia, né? Tinha máquina Aqui vou botar Botar uma Negócio Botar detergente Vassoura Essas coisas Um novo Aí vai ser uma parte aqui Vai ser um tanque, né? Um tanque De lavar E vai ter máquina E os móveis Pra gente colocar Aqui Nessa parte Então é isso, gente Eu vou botar Um macarrão ali Peraí, ó Gente